Aqui eu tiro o lanche, gente. Ah, tem espaço. Ah, então vamos lá, vai. Aqui é temática. Minha mãe quer gostar. Ah, obrigada. Obrigada. Vai lá. Ah, que legal. Vai, vamos ir. É, filha, então vai. Ah, já tem crianças aí. Vamos lá. Vamos escolher mais pra lá. Tá bom. Você não vai lá? Mãe, bota essa minha bolsinha aqui. Tá. Tá. Tênis poliado. Tá. 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 O que é isso? 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 O vestidinho que ela ganhou do TikTok Churros com Nutella Gostoso É quente O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?